Toma! Inscrita no canal, tudo bem? Vamos lá. Vou levar essa cidadã para o Nordeste para a gente ficar lá fazendo uma turnê de show no Nordeste. E ela vai comigo? Do Sul. Então ela tem que aprender a falar o Cearês. Você conhece palavras em Cearês? Algumas. Algumas, ok. Sim. Porque eu não adaptei no Sul, você tem que se adaptar no Nordeste. Presta atenção, vamos lá. Primeira frase, que é falada aqui no Paraná, no Sul, geral, Paraná Sul, eu vou traduzir para o Nordeste. Vamos lá. Presta atenção. Aqui, piá, significa o quê? Menina. Lá não tem essa palavra. Piá significa... É a mesma coisa que cabinha. Nota aí. Cabinha ou doidinho. Ou piá. Ei, doidinho! Doidinho? É, doidinho. Não é doidinho. Doidinho. Ou cabinha. Doidinho. Ei, doidinho. Ou cabinha. Entendeu? Tá. Próxima. Palavra pioca. Não é pioca, é pioca. Aqui como que é? Pioca. Pioca. É. Significa o quê? Menina, moça. Menina, moça. Pioca. Esquece essa palavra aqui, não existe mais. Agora é menina ré. Menina velha. Ré. 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 O que que é ré? Ré. Ei, menina ré. É menina ré, rapaz. Menina ré. Entendeu? Menina ré. Vamos lá. Outra palavra. Triando. O que significa triar? Bater perna, passear. Bater perna, passear. Essa palavra também não existe mais. Triando é a mesma coisa que escoviteando. Sabe escovitear? Escovitear. Entendeu? Não. Escovitear vem do verbo escoviteio. Eu escoviteia, ele escoviteia, vós escoviteieis, eles escovitearão. Bota aí. Jesus. É muita coisa pra lembrar. Não, mas você vai lembrar, rapaz. Por isso que você tem que notar. Próxima palavra. Sujeira. Sujeira aqui, eles falam o quê? Sujeira quando a casa tá suja. Ah, essa casa tá muito suja. Essa palavra não existe, mano. Sujeira é o mesmo que grude. Quando você tá suja, está grudado. Como é que tá grudado ali, ó? Bicho é grudado. Menino grudado. A casa tá grudado aqui, ó. Olha o grudo. Entendeu? Não. Prosseguindo. Enchendo o saco. Quem é uma pessoa que enche o saco aqui? Quem enche o saco? Ah, entendi. Boa explicação. É o mesmo que vissando. A pessoa que não fica enchendo o saco. É, porque tá vissando. Vissando. Sabe vissar? Não sei o segredo. Vissando. Tá. Vissando. Conceira no cu, a mesma coisa. Vissando. Vamos lá. Note aí, minha amiga. Já não tenho. Vissando. Eu sou uma aluna aplicada. Ah, tô vendo. Biscate. Hum. Aqui você usa a palavra biscate. Esquece o biscate. Ela é rapariga. Entendeu? Aí, biscatinha é rapariguinha. Fala, biscatinha. É. Rapariguinha. Filhote de rapariga. Filhote de rapariga. É, aprendiz de quenga. É assim que coisa. Dagabunda, por exemplo, é a rapariga evoluída. A rapariga evoluída é a rapariga de soldado. Que é a rapariga de soldado. Soldado é polícia. Rapariga de soldado. É a rapariga de soldado. É a rapariga de soldado. É a rapariga de soldado. Eu ia morrer. Que é rapariga de soldado. Enfim, vamos lá. É encalhada. Vocês dizem aqui, ah, fulano tá encalhada. Lá não existe a palavra fulano encalhada. Fulano está no caritó. Tá. Por exemplo, eu quando comecei a namorar com você, você tava no caritó. Caritó dozento. Aqui você fala, ah, fulano é louco. Não, lá é abirobado. Sabe abirobado? Abirobado? Abirobado. Ah, é muito difícil. Não, é isso aí, não. São línguas. Quintal. Se tiver um quintal em casa, a gente chama de munturo. Munturo? Ah, munturo. Vai no munturo buscar um negócio no munturo. Munturo. Entendeu? Não. Formação de frases. Sabe formar frase? Então vamos lá. Leia essa frase aqui. Aquela pioca está se achando. Aquela pioca está se achando? Então no Ceará fica, aquela menina ré só quer ser as prega. Sabe só quer ser as prega? Não. Está se achando? É, só quer ser as prega. Porque a coisa muito importante na vida é as prega. Sabe onde fica as prega? Sei. Entendeu? Sei. Você perdeu as prega, minha senhora? Diz a lenda que no cu a gente tem 82 prega. Diz a lenda, diz você, né? É. Tem 82 prega. Você já contou? Faz o teste da farinha. Você põe assim a farinha em centro. Você tem que contar. Você teve 81 já abolido. Você já fez isso? Não. Como é que você sabe? Pare. Vamos para a outra. Formação de frases para fechar a aula de hoje. Por hoje fecha. Olha aqui, ó. Ah, fulano não tem onde cair morto. Onde cair morto é a pessoa que é o quê? Ah, uma pessoa que está, que se acha assim, como é que posso dizer? Está na balada, aí você sabe que a pessoa é meio, ó. Tem poucos recursos, mas está no combo. Aí você fala, ó. Se achando, não tem nem cair morto. Não tem. Mais ou menos. É, a pessoa que se acha no último Coca-Cola do deserto, é isso. Essa pessoa no Ceará, no Nordeste, dá para você falar com ela o seguinte. Não, ó. Não tem no cu o cu piquito roa. Sério? A pessoa está se achando, ó. Não tem no cu. Está em raiva assim, ó. Eu preciso imaginar para eu formar, para eu entender o sentido, entendeu? Tem o cu e o teu piquito. Hum, tá. Cu e o piquito. Pepe. Tá. É, não tem no cu o que o piquito roa. Mas você tem que falar isso bravo. Não tem no cu o que o piquito roa. Entendeu? A próxima aqui, ó. Vocês falam aqui essa frase, vai lá. Não vale uma pitada de fumo. Quando a pessoa não o quê? Não vale nada assim. É um... Pessoa... Vagabundo, não trabalha? A pessoa caco. Caco. A pessoa caco é o mesmo que cutruvia. Cutruvia? Se for mulher, cutruvia. Se for homem. Se for homem, você fala. Quando é vagabundo, você fala. A mesma frase, ó. Não vale uma pitada de fumo. Você pode falar, não dá um prego numa barra de sabão. Não. Nossa, aí é... Entendeu? Não. Fulano, não dá um prego numa barra de sabão. Ele é a cutruvia dele. Entendeu? Legal. Gostei da cutruvia. Cutruvia, né? Essa foi a primeira aula de Cearese para o pessoal do Sul. Não perca os próximos capítulos. Dá teu like aí e se inscreve no canal. Bora!